E ainda em Penápolis, um caso absurdo. Uma mãe abandonou a filha recém-nascida em um terreno baldio. A repórter Michele Bacelari está em frente à Santa Casa, para onde a criança foi levada. Bom dia, Michele. Qual o estado de saúde aí dessa bebê? Bom dia, André. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. A bebê passa muito bem, viu André? Ela está internada aqui na pediatria da Santa Casa de Penápolis. Primeiro ela foi levada para o pronto-socorro e agora há pouco ela foi transferida aqui para a pediatria, onde recebe aí cuidados especiais. A bebê foi encontrada hoje de manhã por uma moradora que passava por um terreno no bairro Jardim Tropical. Ela ouviu aí alguns choros e foi ver o que era. Então encontrou essa menina. A gente conversou com um dos policiais militares que participaram dessa ocorrência e vai falar um pouco para a gente o que aconteceu e o que vai acontecer agora com essa bebê. Acompanhem. Foi uma moradora que ao sair pela manhã da sua residência ouviu choros em uma bolsa, tiracola. Foi verificar o que era e viu que era uma criança do sexo feminino. E lá dentro um bilhete que a possível mãe deixou dizendo que não tinha condições de criá-la e que alguém pudesse criar para ela. E que a menininha já tinha um nome, que era Yasmin. Acionamos o conselho tutelar. De imediato já deslocamos também para a apresentação de ocorrência à delegacia da mulher, onde já está sendo apresentada a ocorrência e já está a cargo do conselho tutelar para as medidas cabíveis. Para apresentar a ocorrência para o Ministério Público, para a promotoria da infância e juventude e posterior a criança será conduzida até a casa-abrigo. É isso aí. A gente tem uma foto desse bilhete que a mãe deixou. Vamos mostrar agora para que você aí de casa possa ver. Onde a mãe aí diz que não pode cuidar da filha, que não tem casa, também não tem família. E pede aí para que quem vai ficar com a criança cuide muito bem dela. E como o policial já disse, que o nome dela é Yasmin. A gente continua acompanhando este caso, André. A criança ainda não tem previsão de alta. E quando ela sair daqui, ela vai então para um abrigo. Deve com certeza ir para uma fila de adoção. E a gente espera que em meio a essa tristeza toda, ela encontre um lar, uma família que já deve aí estar esperando ela, se Deus quiser, né, André? Verdade, Michelle. É uma história triste, mas com certeza vai ter um final feliz. Obrigada pelas informações.